Estão em casa nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, vereadores. Hoje eu estou com um assunto muito importante. Primeiro eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa. Era um sonho de quase todos os vereadores, inclusive desde o Edson Souza, quando foi presidente, que tinha o intérprete de Libras aqui na nossa casa, e depois que ele saiu, esse cargo não tem mais, e hoje nós começamos com a mocinha lá, que está fazendo a interpretação das nossas falas e de tudo o que acontece aqui. Isso é inclusão, isso é inclusão. Parabéns, senhor presidente, pela atitude de trazer de volta algo tão importante para dar inclusão a todos os moradores da nossa cidade. Tem muita gente que necessita das Libras para poder estar entendendo o que a gente está falando aqui. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar hoje sobre um assunto muito importante e recorrente aqui na nossa cidade, que é a Guarda Municipal. Tem falado aqui, há várias e várias reuniões sobre a Guarda Municipal. E não é sonho do vereador que não. Não é sonho do vereador que não. Porque o vereador está querendo pegar carona. Não, isso aqui é uma ideia do sargento Elton. Ex-vereador sargento Elton, que vinha aqui nessa casa, defendia a Guarda Municipal com unhas e dentes. Foi em Brasília, tentou arrumar uma verba para a gente estar montando a nossa Guarda Municipal, porque é tripartite, tem que ter uma parte do Estado, uma parte do município e uma parte do governo federal. Conseguiu. Nós fizemos a votação aqui, mudando a nomenclatura da secretaria. E o vereador Flávio Marra, que era assessor do sargento Elton na época, hoje, em 2021, quando ele assumiu como vereador, ele tem pegado essa bandeira. E eu estou levantando novamente essa bandeira, levantei a semana retrasada essa bandeira, da segurança pública aqui na nossa cidade, e também da Guarda Municipal, devido ao que aconteceu lá na Praça do Santuário. E a gente tem ficado muito preocupado, porque as coisas estão cada vez mais, cada vez mais, se agravando sobre a segurança pública aqui da nossa cidade. O pessoal está querendo fazer uma cortina de fumaça para a gente não ver o caos que nós estamos vivendo. Gente, teve mais briga esse final de semana, na rua. Hoje, eu recebi aqui, eu vou até fazer uma leitura aqui, gente, porque é de indignar nós como vereadores, nós como prefeito. Está rolando um movimento aqui na nossa cidade, das mães, de não mandar as crianças para a escola a partir de amanhã. Já recebi um monte de mensagem aqui. Está todo mundo desesperado com a lista de ataques que estão acontecendo aqui, tem cidades vizinhas nossas aqui, que estão na lista, que vão ser atacadas. Tem cidades, Cajuru, Igarapé, Paradimines, e está na lista. Divinópolis ainda não está na lista. Agora à tarde, agora, agora à tarde, a polícia militar prendeu um adolescente lá em Nova Serrana com arma de brinquedo, com arma falsa, com o possível, com possibilidade de ser mais um ataque em escola aqui na nossa região. Será que o prefeito está esperando acontecer aqui na nossa cidade para tomar providência? Prefeito, o melhor prefeito do Brasil, tem que tomar providência. É antes de acontecer, depois que acontecer, você vem gravar vídeo, falar que está, 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 está o quê? Está, está nada. O senhor está engordando cada vez mais os seus amigos aí na prefeitura? Não está cortando na carne nada? Nada. Cadê o que o Cleitinho empregava aqui? Cortar na carne, tirar gasto, diminuir despesa para aplicar no povo que paga o imposto? As tetas aí estão cada vez mais. É professor, é cabeleireiro, é tudo. Está tudo trabalhando aí na prefeitura. Eu estou esperando, é só aparecer mais algum aí para nós criar o cargômetro, para nós mostrar para a Divinópolis quantos cargos comissionais estão mamando com o dinheiro da prefeitura? Quantos cargos comissionais estão mamando na teta da prefeitura? De algo, gente? De algo? Porque aqui, ó, tem a lei que é 223 cargos que o prefeito pode colocar. Beleza, está dentro da lei. Mas o Cleitinho, o deputado que estava aqui nessa casa aqui, era contra. Agora o irmão é prefeito, vai colocando o tanto de gente que ele quiser. É os amigos, é os parentes, é todo mundo. Está difícil. Vamos voltar aqui à segurança pública. Prefeito, vamos colocar uma guarda armada, vamos contratar uma empresa em urgência para a gente dar com segurança com essas nossas crianças na escola. O senhor falou, fez um acordo lá com a polícia militar, a polícia militar está rondando as escolas, mas não é suficiente, prefeito. Não é suficiente. O suficiente é o senhor colocar um guarda armado lá dentro da escola, para dar segurança. Um guarda que possa ser capaz de identificar um mau elemento, uma arma ou qualquer coisa que pode estar ferindo as nossas crianças. Agora, os divinopolitantes estão fazendo a lista aí para não ir à escola amanhã. Que vergonha, gente. Prefeito, o melhor prefeito do Brasil, na cidade do melhor prefeito do Brasil, as crianças não podem ir à escola porque não têm com segurança. Ô, Janete, ó, vice-prefeita, eu tenho um respeito por você, você é uma excelente pessoa trabalhadora. Vamos dar um pulo na frente disso aí, vice-prefeita. Vamos dar um pulo e resolver isso, porque no TikTok não está resolvendo. É coisa séria. É coisa séria. E eu tenho certeza que se o senhor mandar para cá um projeto de urgência para autorizar o senhor colocar guardas armadas em todas as escolas, nenhum vereador vai votar contra. O senhor pode ter certeza disso. Certeza. Vamos tomar providências. As nossas escolas não podem parar por maus elementos, por falta de segurança, por falta de ter alguém que pagou os impostos para o senhor gastar aí com as tetas e não tem condição de contratar os guardas para estar colocando lá, para dar segurança à população. Está difícil essa cidade nossa. Está difícil. Então, gente, eu gostaria para falar sobre a guarda municipal que amanhã, amanhã, o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Defesa Social, lá da cidade de Nova Serrana, o senhor Antônio Marcos de Oliveira e também o comandante da guarda civil municipal de Nova Serrana estará aqui na reunião da ACASP para falar como que é que eles implantaram a guarda municipal lá e como funciona a guarda municipal lá na cidade de Nova Serrana. Então, eu convido a todas as pessoas que têm preocupação com a segurança na nossa cidade, todos os vereadores e também o prefeito a estar lá para o senhor aprender a trabalhar, para o senhor aprender o que é uma guarda municipal e qual que é a vantagem de se ter uma guarda municipal na nossa cidade. Nós não podemos, não podemos ficar dormindo e fazendo tic-tac enquanto as nossas crianças estão deixando de ir na escola por falta de segurança. São essas minhas palavras, senhor presidente, nessa tarde de hoje. Aplausos 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 Aplausos